A palavra yoga é derivada da palavra raiz sânscrita yuchi, que significa ligar, unir, fusionar. Então, yoga significa levar a atenção de uma forma concentrada na busca da verdade última. Direcionar a nossa energia nessa busca também significa união ou comunhão, a união verdadeira de cada um de nós, dos nossos desejos ou desejo de Deus. Então, é uma ciência completa e tem o seu fundamento na filosofia, na arte, na mística. Obrigada. Obrigado.